Histórios dos Prazeres, presente José Sena Filho, presente Júlio Duhalli, presente Rubens Vera, presente Vicente Pedroso da Cruz, presente Vou pedir que diga o nome do seu pai que está falecido, por favor, em voz alta Edmundo Ramos da Rosa, exército Presente Otávio Teixeira, presente Aeronáutica, Rui Moreira Lima, presente Aliados, Capelão, João Sorres, presente Boneteiros, toca silêncio Aeronáutica, Rui Moreira Lima, presente Continência ao terreiro Apresentar Dispensar Obrigado a todos Pai Cerrado, a cerimônia Pai Nosso Pai Nosso Obrigado.